No vídeo de hoje eu quero falar pra vocês sobre um produto que eu já venho namorando há muito tempo Ele é o Yaluron Active B3, um serum preenchedor facial que contém ácido yalurônico e niacinamida Pessoal, eu estou amando o serum, eu já estou utilizando por volta de 10 dias E quero compartilhar as minhas experiências com vocês Está aqui o produto, este serum, esse vidrinho lindo, essa embalagem é linda, olha aí, branca com dourada Me custou R$144,00 no Amazon Ele normalmente custa R$200,00 Quero aqui mostrar pra vocês como que ele é Ele não é pegajoso, ele não é visquento e ele absorve super rápido na pele O que esse serum propõe pra nossa pele? É pra todo tipo de pele? Se você quer saber, fica aqui comigo que eu vou contar tudo pra vocês Eu estou aqui semanalmente compartilhando dicas de produtos de beleza E até mesmo de produtos que vão ajudar a nossa saúde Eu me chamo Eliette Millen Quem não me conhece ainda, eu sou professora, sou curiosa e gosto muito de skincare Eu não gostava no passado não, gente Mas eu passei a gostar de me cuidar Porque se cuidar é um ato de amor E é por isso que eu quero que vocês fiquem aqui comigo E que vocês aprendam a se cuidar também Antes de falar sobre o produto, gente Eu já gostaria de pedir o like de vocês Que vocês se inscrevessem no meu canal Que compartilhassem com uma amiga, um amigo Que precisa cuidar da pele E que precisa aprender a cuidar da pele Esse ácido aqui, ele contém o ácido hialurônico a 1,5% E eu gosto muito de produtos que contém ácido hialurônico Por quê? Porque o ácido hialurônico já existe naturalmente no nosso corpo E ele é que é responsável por manter a nossa pele firme Com elasticidade bonita, macia e saudável Só que com o passar dos anos À medida que a gente vai envelhecendo Ele vai se perdendo E é por isso que a nossa pele vai derretendo Né, pessoal? Vai perdendo colágeno Vai perdendo elastina Vai perdendo a capacidade de se manter no lugar E o ácido hialurônico é um super hidratante É um super humectante Que retém uma enorme quantidade de água na pele Até mil vezes o seu peso Mantendo a pele saudável, viçosa, bonita E recuperando a elasticidade, o colágeno, a firmeza E preenchendo as rugas E é por isso que eu amo esse produto Todo produto que existe ácido hialurônico Quero falar também pra vocês da niacinamida A 6% que se encontra aqui nesse produto A niacinamida é um produto que está muito em alta recentemente Ajuda na diminuição dos poros Aqui as pessoas que tem poros abertos Diminui os poros, se fecham mais Melhora a textura da nossa pele Elimina o sebo, resseca um pouquinho a nossa pele Tira toda a oleosidade Previnindo a acne E previne os danos causados pelos raios UV Reduz a vermelhidão Hidrata e controla completamente a oleosidade da pele Muito importante utilizar a niacinamida E ela é a 6% Este produto também contém água termal da Avene Que acalma, suaviza e reequilibra a pele Contém glicerina e outros ativos Mas eu vou parar por aqui na glicerina São aqueles ativos que a gente mais conhece Que hidrata demais a nossa pele Que mantém também a água da nossa pele Dentro do nosso rosto E traz vícios, traz juventude, traz beleza O que que esse produto aqui fala? Que em 84% das pessoas que experimentaram Tem um efeito firmador imediatamente E é verdade Eu passei antes de iniciar o vídeo E eu tô sentindo aquele leve repuxar assim Mas não é um repuxar de ressecado não É de firmando a pele Se não acontecer isso, não vai firmar a pele, né? Em duas semanas a pele mais firme e mais regenerada Como tem apenas uma semana que eu estou utilizando Eu ainda não posso falar Mas eu vou voltar pra aqui Pra dar o retorno do produto pra vocês Daqui uns 45 dias a dois meses Que eu penso que é o tempo que a gente necessita Pra ver o que que um produto vai fazer na nossa pele E pessoal, na minha opinião Nem mesmo às vezes um vidrinho É capaz de fazer tudo que é prometido aqui neles Às vezes é necessário fazer uso contínuo Pra gente ver uma mudança real Verdadeira na nossa pele Principalmente a pele madura A pele mais jovem está lotada de colágeno De ácido hialurônico Então tudo é mais fácil Mas à medida que a gente envelhece Até restaurar a nossa pele Também na minha opinião A gente precisa um pouquinho mais de tempo E é por isso que eu vou voltar daqui A dois meses Pra falar isso pra vocês Então só relembrando que A água termal da Avene acalma Suaviza e reequilibra a pele A glicerina é um humectante E que esse produto aqui Foi testado em peles sensíveis Que 94% dele São ingredientes naturais A embalagem de vidro é reciclável E é livre de ingredientes de origem animal Então vou fazer aqui a aplicação pra vocês de novo Embora já esteja aqui Pessoal, quero mostrar pra vocês Já está aqui no meu rosto Está com esse vício bonito aí Por causa disso Eles mandam aplicar de uma a duas gotinhas À noite E de dia Então de dia eu aplico E passo o protetor solar Depois E à noite eu passo E aplico algum outro produto Que eu queira tratar a minha pele Mas em si só Gosto de passar bem aqui Olha, estou passando aqui Nos meus olhos Não senti ardência Não senti nada Pessoal, já passei aqui no pescoço Todo produto que você usar no rosto Você desce pro pescoço E para o colo Porque as pessoas Enxergam isso aqui da gente Então não é somente o rosto Que tem que estar tratado É o rosto O pescoço E o colo E as mãos também A gente passa retinol nas mãos Ácido hialurônico Passamos protetor solar Gostaria de falar pra vocês ainda Que eles mostram aqui Olha Um olhinho Que não pode ser utilizado nos olhos Então eu penso Que não pode ser utilizado Dentro dos olhos Que eles querem falar Não entendi muito bem isso aqui não Porque eu estou passando por cima Não estou sentindo ardor Não estou sentindo queimação Não estou sentindo nada Então eu acho que é somente um aviso Uma precaução da marca Avene e Aluron Active B3 Serum concentrado preenchedor Elimina rugas Traz mais firmeza Elasticidade Fórmula exclusiva Com 1,5% de ácido hialurônico E miacinamida a 6% O que eu gostaria de comentar com vocês Que o que fala aqui Que é o hialuronato de sódio Então não é aquele ácido hialurônico Hidrolisado Que vai lá nas camadas mais profundas Ele vai hidratar muito A camada superficial da pele Vai reter a água aí dentro Mas não é aquele outro ácido hialurônico Eu não sabia disso Antes de comprar o produto Porém eu não me arrependi Eu estou gostando muito Eu espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Agradeço demais A quem ficou comigo até agora E por hoje é só Vejo vocês no próximo vídeo Fiquem com Deus Bye 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 bye